Eu queria perguntar para você assim, quem está animado aqui? Diga amém. Vocês estão animados? Glória a Deus. Mas eu confesso para vocês, sabe que a gente vê Davi na Bíblia? Davi era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque ele se expressava diante de Deus, ele mostrava as dificuldades. Davi se colocava diante de Deus, falando, Senhor, olha, eu preciso de Ti, porque eu estou angustiado, estou triste. E eu confesso para vocês que, diante das últimas notícias, eu fiquei sem ânimo, eu fiquei desanimado. Isso é comum para qualquer um, qualquer um pode chegar um momento de ficar desanimado. Por que você ficou desanimado, pastor Ciro? Porque estão falando novamente. No lockdown, estão falando novamente de nós não podermos sair. Quem tem comércio, quem tem empresa, quem tem ministério, fica preocupado e a gente se desanima. O ânimo da gente começa a se esvair, porque a gente começa a ouvir as notícias e começa a fazer uma projeção do que pode acontecer no futuro. E o inimigo começa a jogar setas na nossa cabeça, nosso próprio raciocínio começa a elucobrar e começa a projetar o que vai acontecer. E o ânimo começa a se esvair. Eu fui conversar com a minha mãe, eu não posso nem me abrir com a minha mãe mais, porque ela sente muito quando ela vê que eu estou meio abatido. Mas nós ficamos, alguém pode estar desanimado aqui, alguém pode estar triste, sem esperança, pensando, puxa vida, como é que nós vamos vencer de novo? Meu Deus, será que vai vir? Já fecharam na Europa e todas essas privações, nós não esperávamos isso em nenhum momento da nossa vida. Mas a palavra de Deus tem uma resposta para quem está sem ânimo. Sabia que Jesus se dirigiu muitas vezes para as pessoas que estavam desanimadas, sem ânimo? Olha, a palavra de Deus é preciosa. Hoje eu estava falando com a minha mãe, eu falei, mãe, quando a gente está aflito, não tem, irmão, você pode procurar o melhor psicólogo, o melhor coaching. A palavra de Deus, ela é cirúrgica, ela vai direto no que a gente precisa. Então, no meu caso, eu estava sem ânimo. Quem quer ser animado aqui nessa noite pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para você continuar vencendo, para a gente continuar pensando como a palavra de Deus nos ensina a pensar? Em João, no livro de João, no capítulo 16, versículo 33, Jesus dizendo aos discípulos, Jesus disse assim, olha, tem-vos dito isso, para que em mim, para que em Jesus, tenhais, tenhamos, nós possamos ter paz. Paz, paz é só em Jesus, Jesus dizendo, olha, eu estou falando, tudo que eu estou narrando para vocês, é para que vocês tenham paz. Você pode crer no que eu estou dizendo. Jesus está dizendo para os discípulos, nós podemos crer no que Jesus nos disse. E Jesus, ele não nos escondeu das condições que nós iríamos viver aqui no mundo. Ele disse assim, no mundo, durante esse tempo que você vai viver aqui na terra, você vai ter aflições. O que é aflição? Sabe o que é ficar afligido? Ficar desesperado. Ficar sem ânimo, ficar abatido, ficar depressivo, ficar desmaiado, sem uma reação, diante da situação que a gente está vivendo. No mundo, tereis aflições, no mundo você vai passar por dificuldade, no mundo você vai se passar por privações, mas tem de bom ânimo. Eu estou dizendo para você nessa noite, Jesus está dizendo para mim e para você, tem de bom ânimo? Ciro, tem bom ânimo? Não desanima, não. Continue em frente. Jesus disse que ele venceu o mundo e nós venceremos também. Você crê que você vai vencer o mundo? Você vai viver? Vai vencer essas adversidades, esses momentos tão difíceis que nós estamos vivendo. Mas só que, tudo bem, pastor Ciro, Jesus disse, mas o que a palavra nos ensina mais? Porque está bom, está indo de encontro o que eu preciso, eu quero ter ânimo, mas ainda eu quero ficar, eu preciso de mais alimento para me sair daqui animado, para me sair daqui consciente. com a minha fé intacta, sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim e que sabia que nós somos frágeis e que a gente passa por esses momentos de dificuldade, de desânimo total, de vontade de, puxa, como é que eu vou viver mais um dia? O que é que vem pela frente? Será que compensa eu continuar lutando? Será que compensa eu ter os meus planos, eu ter meus ideais? Acho que vou desistir de tudo, porque, eu acho que, para que eu vou alimentar alguma coisa dentro de mim? Se o mundo está essa loucura, na França, irmão, se você sair de noite, e é assim, uma coisa tão esdrúxula, não tem sentido, se você sair à noite na França, você é preso, se você não tiver um motivo, um documento, porque o vírus está à noite, durante o dia sai. Então, é um sistema que está nos prendendo cada dia mais, e a gente não tem estrutura, nós por nós mesmos, a gente não tem estrutura para aguentar isso, mas Jesus está nos animando, está falando para mim e para você, não desanima não, tem bom ânimo, porque você vai vencer todas essas coisas. Lá em Deuteronômio, no capítulo 20, ele dá uma receita para nós, capítulo 20, do versículo 1 ao 4, diz assim, Quando saíres à peleja, quando nós sairmos para essa guerra que nós estamos vivendo, quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, contra esse cerceamento, contra esse momento que nós estamos vivendo, e virem cavalos e carros e um exército maior que o seu, e um problema maior que o seu, e uma dificuldade maior do que você pode vencer, o que eu faço diante dessas coisas? Não tenham medo, porque o medo, ele começa a invadir nossa mente, nosso coração, meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Como que vai ser de novo fechar tudo? E o pessoal é radical, lá em São Paulo, soldando porta de loja, as pessoas indo na rua, senhoras sendo algemadas, e não quer saber, não, entrando dentro de casa, esse inimigo é muito grande para mim, pastor Ciro, o que eu faço? Não tenham medo, pois o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, esse que nos resgatou, que nos tirou do mundo da perdição, que nos tirou da sentença de morte eterna que nós tínhamos, esse nosso Deus estará comigo, estará com você, você crê nisso? Tem de bom ânimo, continuando, quando chegar a hora da batalha, quando chegar a dificuldade, quando chegar o desânimo, quando chegar o desespero, quando chegar a depressão, o sacerdote virá, nós estamos aqui como sacerdotes, os pastores nas congregações, como sacerdotes, nós iremos dizer, iremos de frente a nossa congregação, iremos dizer para nossos, nossos irmãos, ouça, escute igreja, escute igreja, do Senhor Jesus, hoje vocês vão lutar contra os inimigos, não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados, por causa deles, aterrorizados por causa de vírus, aterrorizados por causa do futuro, aterrorizados, porque, o que vai ter de privação? Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará, os acompanhará, e lutará por vocês, contra os inimigos, para lhe dar, lhes dar vitória. Aleluia! Essa é a receita, nós como pastores, nós como sacerdotes, nós vamos nos colocar diante da congregação, e declarar isso, em nome de Jesus, amém? Porque muitas pessoas, estão se perdendo, muitas pessoas, estão tirando a vida, muitas pessoas, estão em um caos, dentro do seu emocional, dentro do seu espírito, porque não entendem, e a palavra de Deus, está nos ensinando, a receita, no momento de batalha, põe de novo, por favor, o último versículo, por gentileza, o Senhor Deus, o nosso Deus, vai estar conosco, não vai deixar você sozinho, nem eu sozinho, nós não vamos ficar isolados, em casa sozinhos, sem ter, sem poder, se relacionar com ninguém, sem ter, como é que se diz? Ou aproximação, não sei, estão usando cada termo, mas, Ele vai nos acompanhar, e Ele vai lutar por nós, Ele vai lutar por você, todas as vezes, que você dobrar, seu joelho na sua casa, você sabe, que tem um Deus, que está lutando por você, e Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai te acompanhar, e Ele vai lutar, eu, sozinho, contra os inimigos, contra o coronavírus, contra essa, essa repressão, eu não sou nada, mas eu, com o meu Deus, eu sou muito mais forte, do que qualquer situação, você crê nisso, querido? não, não se desanime, Isaías, no capítulo 40, versículo 28 ao 31, diz assim, não sabe, você não sabe, não ouvisse, que o eterno Deus, o Senhor, nunca ouviu falar, que o Senhor, é o Deus eterno, o Criador, de toda a terra, Deus criou, todas as coisas, Ele não se cansa, será que Deus, vai me abandonar, será que Deus, se cansou, será que Deus, vai me deixar sozinho, Ele não se cansa, nem fique exausto, sua sabedoria, é insondável, você não tem, como saber, a sabedoria, que Deus tem, os planos de Deus, são muito mais altos, que os nossos planos, o inimigo, pode fazer planos, para criar o caos, para criar a dificuldade, mas os planos de Deus, são mais altos, Ele fortalece, é o cansado, Ele fortalece, o angustiado, Ele fortalece, aquele que está, desanimado, e dá grande, vigor, ao que está, sem forças, porventura, vem alguém aqui, sem forças, sabe quando sua bateria, está 5%, você está, em suas últimas, pastor, eu não aguento, mais essa bancada, eu não aguento, mais passar, tudo de novo, que nós passamos, em 2020, só para, só para ter eleição, que segurou, segurou, que deixou liberar, e agora vai cercear, novamente, Ele, dá vigor, ao que está, sem forças, ficamos, muitas vezes, sem forças, ficamos, não tem super-homem, não tem, irmão, não tem quem não trema, diante das notícias, não tem, quem tem um pouquinho, de visão, ver o que está acontecendo, no mundo, nos Estados Unidos, barris de pólvora, em todos os lugares, do mundo, ameaças, terríveis, mas, ele dá, o vigor, até os jovens, se cansam, porque a gente fala, não, o cara é jovem, o cara é forte, mas, o jovem se cansa, quando eu fiz faculdade de educação física, irmão, eu, eu, eu fazia aula com um dos grandes, alguns grandes atletas brasileiros, campeão brasileiro, de 400 metros, com barreira, o homem era muito forte, a gente corria junto, parecia um monte de criança, que era, parecia o, o Bolt, quem não sabe, é o campeão dos 100 metros, o homem era uma fortaleza, mas, os jovens se cansam, jovens, jovens, não fica deprimido, pastor Ciro, você que pensa, muito mais do que nós imaginamos, o ataque, em relação a jovens, é muito grande, e eles se cansam, e sucumbem, querem tirar sua vida, hoje, os jovens, vivem num mundo, que é um comparativo, o tempo todo, e muitos, não tem estrutura, não sabem, onde buscar forças, não entendem, que existe um Deus, que renova as suas forças, porque não conhece, estava conversando, com a minha mãe, hoje, tem um parente, que só chora, ele, está viúvo, e os filhos, brigando com ele, porque querem a herança, vivendo um calmo, mas não quer saber de Jesus, está perdendo as forças, mas não se rende a Jesus, pessoa teimosa, irmão, não se rende a Jesus, não entende, não conhece, essas palavras, de sabedoria, para como é que, se você for renovar, suas forças, por você mesmo, você vai morrer, irmão, nós não temos condições, mas o nosso Deus, ele renova, as nossas forças, e em nome de Jesus, eu declaro, na sua vida, que você vai sair daqui, com suas forças, renovadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para enfrentar o seu trabalho, para enfrentar a sua família, para enfrentar seus relacionamentos, para enfrentar, o que vem para ir, de negócios, para você, nosso Deus, ele renova as nossas forças, tem de bom ânimo, vai em frente, não desistir, vai pastor, mas eu estou doente, eu tenho doenças, eu estou com, prestações para pagar, não tenho dinheiro, o nosso Deus, é de provisão, o nosso Deus, é o Deus que sara, tem de bom ânimo, continua em frente, continua em frente, crê nesse Deus, que cuida de você, crê nesse Deus, que não te desampara, que não deixa você sozinho, crê nesse Deus, que renova as suas forças, é Ele que está prometendo, irmãos, por que um Deus, ia fazer um plano desse, por que Deus, ia deixar essa palavra, de graça, de misericórdia, para nós, se Ele não fosse atuar, Ele, o nosso Deus nunca falhou, Ele nunca vai falhar, Ele nunca vai, nos desamparar, a palavra, dEle é fiel, nós temos que crê, na palavra de Deus, porque a nossa mente, começa a tentar, achar soluções, e a gente, começa a colocar, a nossa, segurança, em alguma coisa, que a gente possa fazer, em alguma coisa, que nós possamos atuar, e tentar resolver, os problemas, não, é o nosso Deus, que vela por nós, é Ele que cuida de nós, é Ele que restaura, as nossas forças, os jovens, se cansarão, se fatigarão, os moços, certamente, cairão, mas os que esperam, no Senhor, renovarão, as suas forças, e subirão, com asas, como águias, correrão, e não se cansarão, estou cansado, já, pastor Ciro, estou esgotado, estou no meu último, meus últimos suspiros, mas os que esperam, no Senhor, se você esperar, se eu esperar, no Senhor, as minhas forças, vão ser renovadas, e eu vou voar, como águia, eu vou correr, e não vou me cansar, eu vou caminhar, e não vou me fatigar, Davi, sabia, o Deus, que ele servia, sabia o Deus, que ele podia confiar, no Salmo 27, no capítulo, no versículo 14, diz assim, espera no Senhor, vou esperar em quem, pastor Ciro, vou esperar na política, a gente fica, ah, eu acho que vai virar, nos Estados Unidos, a eleição, olha, tal estado, eu acho que vai vir, uma vacina, que parece que vai distribuir, para todo mundo, vai voltar à normalidade, em quem que eu tenho que esperar, espera, somente no Senhor, não espera no, no político, não espera, em algum amigo, que vai te ajudar, que ele vai falhar, mas se você e eu, esperamos no Senhor, ele nunca vai falhar, conosco, espera no Senhor, e anima-te, Ciro, eu estou pregando para mim, se você, se você me dá licença, se você me permite, estou pregando para mim, hoje, espera no Senhor, Ciro, e você pode falar para você mesmo, você pode falar seu nome, espera no Senhor, fala, fala o seu nome, fala, espera no Senhor, e fala o seu nome, porque quando a gente declara, há poder nas nossas palavras, descansa no Senhor, espera no Senhor, não fica batido, espera no Senhor, que tal, que tal você na sua casa, que tal você, num momento de turbulência muito grande, e você dizer, espera no Senhor, minha alma, espera no Senhor, meus anseios, eu, Ciro, espero no Senhor, eu espero em ti, Jesus, porque o Senhor é a minha única segurança, espera no Senhor, e eu vou me animar, espera no Senhor, e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, é só o nosso Deus, que pode fortalecer o nosso coração, que pode nos dar ânimo, irmãos, como nós vamos aguentar uma segunda ona, uma segunda ona, se porventura vier, espera no Senhor, e anima-te, fica animado, porque Deus tem planos, porque você não vai ser destruído, não, você não vai ser derrotado, não, você vai ser vencedor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração, para que você continue lutando, para que você continue buscando a Deus, para que você continue clamando, para que você continue declarando na sua casa, na sua família, no seu serviço, no seu investimento, no seu comércio, e Ele fortalecerá o teu coração, espera, pois, no Senhor, espera nele, está tudo desmoronando, espera nele, espera nele, descansa nele, não espere ninguém não, não espere em algo que você pode fazer, algo mirabolante, não espera que o gerente do banco, vai te dar um empréstimo, espera no Senhor, confia nele, descansa, lançando sobre Ele, todas as vossas sociedades, porque Ele tem cuidado de vós, Ele tem cuidado de você, e aquele que começou, a boa obra, Ele vai aperfeiçoando, até o final, se Deus te trouxe aqui, se Deus te deu ministério, se Deus te deu vida, até aqui, porque Ele começou, uma boa obra, Ele vai aperfeiçoar, até o final, Ele não vai te deixar, no meio do caminho, vai ser até o final, até o final, mesmo com tudo isso, mesmo quando você olha para você, agora não vai dar, agora, e agora, como é que vai ser? Confesso que passei esses dias sozinho, e a gente olha para nós, e a gente fala, como é que vai ser? Aí que vem a palavra de Deus, que nos abençoa, e diz para nós, espera, espera no Senhor, acalma a tua alma, não deixe-se afligir, por essas coisas, por esses pensamentos, por essas notícias, só espera em Deus, espera em Deus, e se anima, como me animar, pastor Tito, como me animar, adiante, anima-te, você tem que dizer, para a sua alma, anima-te, anima-te, porque eu estou esperando no Senhor, Ele já fez tantas coisas, na minha vida, Deus já foi infiel com você, alguma vez irmão? Deus já falhou com você, alguma vez? Deus já deixou você, na mão alguma vez? Anima-te, anima-te, espera no Senhor, em provérbios, no capítulo 18, no versículo 14, diz assim, que o espírito do homem, o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Sabe, quando a gente está no hospital, por isso que é questão de ânimo, a gente está no hospital, e você está lá sozinho, ninguém vai te visitar, e a tendência é você ficar cada vez pior, mas se chega alguém, você traz uma palavra, deixa você animado, deixa você alegre, você já começa a se melhorar, não começa? Aí começa a dar uma fominha, vou comer um pouquinho, aí vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, assim, se a gente se entrega, ao desânimo, nós estamos fadados da morte, estamos fadados da depressão, mas Jesus está te animando nessa noite, para você sair daqui animado, pastor, você não sabe os problemas que eu enfrento, eu não sei, não sei mesmo, mas Deus sabe, e Ele está dizendo para você, não importa o tipo de problema, que você está vivendo, é para você se animar, porque você pode esperar nele, que Ele vai te dar força, e vai te dar, além da força, vai te dar vitória, Mateus capítulo 9, versículo 21 e 22, diz assim, porque dizia consigo, se eu não, tão somente, tocar a sua roupa, ficarei sã, vocês sabem da mulher, do fluxo de sangue, sofrendo há muitos anos, e ela colocou no seu coração, ela viu Jesus, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado, e Jesus, olhando para ela, voltando-se para ela, olhou bem para ela, e disse assim, disse assim, tem ânimo, Jesus está olhando para mim, para você, nessa hora, e está dizendo, tem ânimo, talvez você venha aqui, com as últimas forças suas, eu preciso ir na igreja, porque olha, eu acho que é a última coisa, que eu vou fazer, e aquela mulher, estava desesperada, falou, eu preciso tocar, só nas vestes de Jesus, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado, e Jesus, alguém me tocou, e falou para os discípulos, e falou, ó Jesus, espera aí, como é que é o negócio, tem uma multidão aí, tocando em você, tocando no Senhor, só quer que a gente faça uma blitz, para saber quem tocou em mim, o Senhor, não, alguém me tocou, porque de mim, é a sua virtude, quando a gente, se prosta diante de Deus, a gente se prosta diante de Deus, e com sinceridade, clama diante dele, a gente toca, no coração de Deus, e lá vem virtude, e aquela mulher, tocou em Jesus, e Jesus disse para ela, e olha o que Jesus disse, é uma coisa que ele disse para mim, para você nessa noite, tem ânimo filha, filha, quando nós, nós somos filhos de Deus, o filho irmão, sabe o que o filho tem direito, o que o filho tem direito, o que minha filha tem direito, tem direito a tudo que eu tenho, falta esse entendimento, a gente vê na parábola, do filho pródigo, quando o filho pródigo voltou, o pai fez uma festa, matou, o bezerro cevado, aquele bezerro irmão, aquele, aquele boi, ele era tratado a pão de ló, só para a festa, mais top, mais top, matou, deu sandálias, deu vestido, deu anel, e o filho, mais velho que estava na casa, ficou indignado, não perguntou para o pai, mas perguntou para alguém, o que está acontecendo naquela festa, e rapaz, sabe o que é, seu irmão chegou aí, seu pai deu uma festa para ele, como é que é, e sabe aquele, você sabe que quando você pede conselho para a gente, para as pessoas, que tem um coração ruim, elas querem deixar você mais pilhado ainda, é, seu irmão está aí, seu pai recebeu ele, aquele que levou a parte de herança e gastou, a Bíblia não fala, que ele gastou, com seus amigos, mas o irmão falou que gastou com prostituta, aquele meu irmão que gastou com prostituta, está aí de volta, e meu pai recebe dessa maneira, é, aquele que você levava todo dia lá, uma ração de qualidade, que era para deixar no ponto, não, ele matou, poxa vida, meu pai nunca matou um cabrito para mim, cabrito, no máximo matava para os empregados, e o filho falou para o pai, fala, pai, mas é justo, como é que pode, eu estou aqui, e o senhor nunca matou um cabrito para mim, agora meu irmão vem, e o pai disse, filho, você não entende as coisas, tudo que eu tenho aqui é seu, tudo que eu tenho aqui é seu, você não desfruta porque você não quer, e nós somos filhos, e a gente deixa de desfrutar as coisas, porque a gente não entende, que tudo que Deus tem é nosso, e a gente pode desfrutar, pela fé, nós podemos ter tudo que o nosso pai nos dá, então falta esse entendimento, filha, a tua fé te salvou, tem de bom ânimo, a nossa fé, move o coração de Deus, e a gente sai de qualquer situação, lá em Mateus, no capítulo 9, do versículo 2, a mesma coisa, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, também chamou de filho, olha que coisa abençoada irmãos, coisa maravilhosa, nós somos filhos de Deus, através de Jesus Cristo, filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados, Mateus no capítulo 14, do 26 ao 27, e os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo, Jesus porém, eles falou, logo dizendo, tem de bom ânimo, cada fantasma que aparece, para a gente irmão, cada dificuldade que você fala, meu Deus, e agora, calma, tem de bom ânimo, eu estou no controle, de todas as coisas, relaxa, relaxa, descansa em mim, lança sobre mim, todas as suas ansiedades, tudo que você está preocupado, e Deus está dizendo para mim, para você, nessa noite, relaxa, tem bom ânimo, fica calmo, fica tranquilo, Jesus, no atos, no capítulo 27, do 21 ao 26, fala sobre, é um capítulo longo, mas fala sobre Paulo, e havendo, vamos ler aqui, rapidamente, e havendo já muito, que não se comia, então Paulo, pondo-se em um pé, no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável, ó senhores, terem-me ouvido a mim, e não partir de Creta, Paulo, para quem não sabe a história, Paulo iria até Roma, de navio, e, ele falou que, não deveriam ir, porque havia uma tempestade, e eles não queriam nem saber de Paulo, e mesmo assim, foram, para a viagem, e Paulo está dizendo, olha, é razoável, os senhores, terem-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim, evitariam esse incômodo, e essa perda, mas agora, vos admoestro, a quem tem ais, bom ânimo, irmão, você sabe, que situação que estava, esse pessoal, pastor no barco, estava para morrer, estavam para morrer, estavam há vários dias, não via o sol, não via as estrelas, chuva, tempestade, e eles ali, jogaram tudo para fora, só estava esperando a hora de morrer, e tem muita gente nessa situação, mas Paulo disse assim, tem as bom ânimo, porque não se perderá, a vida de nenhum de vós, você pode declarar pela fé, para sua família, para quem você ama, que ninguém vai se perder, que ninguém vai morrer, em nome disso, como o pastor Ciroé, por que que não pode ser pela fé, assim como Paulo fez nessa situação, nenhum de vós, mas somente o navio, o navio vai se espatifar tudo, mas ninguém de nós vai morrer, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos, quanto navegam contigo, portanto, ó senhores, tem de bom ânimo, de novo, tem de bom ânimo, nós estamos no mesmo barco, mas ninguém vai morrer, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, porque creio eu em Deus, que há de acontecer, assim como a mim foi dito, assim como Deus, e contudo necessário, irmos dar numa ilha, então tem toda a história, eles foram salvos, ninguém morreu, tem de bom ânimo, atos, capítulo 27, ao 36, quando Paulo, depois que Paulo disse isso, e tendo já todos, bom ânimo, aí o pessoal começou a se animar, irmãos, a pior coisa que tem, é você se colar, numa pessoa que te desanima, o povo de Israel, estava na, como diz o outro, na cara do gol, para conquistar a terra prometida, levaram os espias, o que eles falaram, não adianta a gente atacar, porque eles são gigantes, Josué e Caleb falam, não, não, a gente vai, vamos lá, nós estamos aqui gente, chegamos para ganhar, para vencer, nós vamos comer igual pão, e os desanimadores, não, não, não vamos, o que acontece, derrota, era para eles terem conquistado, uma vitória, mas existem pessoas, que te desanimam, e esquece, esse pastor está falando, um negócio de Deus aí, para você confiar em Deus, mas isso aí não dá certo, não, é os que desanimam, é os que querem minar, a sua fé, é os que querem ver você triste, e os que, então, quando a gente começa, a ter ânimo, quando você encosta, a pé de alguém, que te anima, você começa, a revigorar suas forças, e aqui, Paulo está dizendo, que eles começaram a comer, porque eles estavam, alguns dias sem comer, porque eles não tinham, mais esperança de viver, irmãos, já viu gente, com depressão, começa a emagrecer, e fala, não desce, não desce, é tanta tristeza, é tanta angústia, que não desce, em domo de Jesus, vai descer, e você vai começar a se animar, e você vai começar a comer, e você vai começar a se revigorar, em nome de Jesus, porque esse é o nosso Deus, que diz com toda a propriedade, calma, tem bom ânimo, filipenses, no capítulo 2, ao versículo 19, diz assim, espero no Senhor Jesus, que em breve, vos mandarei Timóteo, porque também, para que também, eu esteja de bom ânimo, sabendo, dos vossos negócios, então, Paulo, falando sobre Timóteo, para que Timóteo, iria dar um ânimo, eu e você, nós temos um compromisso, de ajudarmos, uns aos outros, se alguém, que eu estava, para chegar perto de você, e dizer assim, puxa, eu estou nos meus últimos, eu não sei o maior que eu faço, na minha vida, eu estou tão desesperado, você vai dizer, pela fé, tem bom ânimo, tem bom ânimo, porque existe um Deus, que não te desampara, existe um Deus, que cuida de você, existe um Deus, que vai fazer você, ter forças, para enfrentar, essas dificuldades, e no final, ele vai te dar vitória, tem bom ânimo, tem bom ânimo, não sai daqui desanimado, quais os projetos, que você tem, quais os planos, que você tem, desanimou de tudo, tem bom ânimo, continua, pela fé, continua, continua, vindo na igreja, continua servindo, no seu ministério, continua fazendo, a obra de Deus, tem bom ânimo, ai, eu vou desistir, viu pastor, estou enfrentando, tantos problemas, não consigo, nem administrar minha casa, quanto mais, ajudar no ministério, não, tem bom ânimo, continua, continua fazendo, que Deus vai te abençoar, amém, vamos sair daqui, animados, eu vou sair daqui, animado, em nome de Jesus, irmãos, é onde a gente, tem que carregar, nossas baterias, é na palavra de Deus, Deus nos ensinou aqui, deu a receita, de que, se a gente, der ouvidos, para o desânimo, para as pessoas, que querem, ajudar cada vez mais, você ficar desanimado, você vai, ser totalmente derrotado, mas Deus tem um ânimo, sobrenatural, na sua vida, nessa noite, um ânimo, que você vai sentir, você vai falar, da onde está vindo esse ânimo, não sei, alguém, alguém pode perguntar para você, por que você está tão animado, olha o que a gente está vivendo, não sei, porque eu vivo, num ânimo sobrenatural, eu vivo pela fé, eu espero no Deus, que pode todas as coisas, aquele que cuida de mim, e ele falou para mim, ele falou para mim, que em tempos de guerra, lá em Deuteronômio, pois o Senhor vosso Deus, é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para salvá-los, Pai Celestial, nessa noite, nós meditamos na tua palavra, e muitas pessoas, por esse mundo aí, estão, estão, muito desanimados, estão, entregando os pontos, estão pensando, só na derrota, estão pensando, só, no desdobramento, de uma atitude, de derrota, não fazem mais planos, não tem mais esperança, pensam que, está tudo, acabado, e que é uma rua, um túnel, sem saída, mas o Senhor, é a nossa luz, o Senhor, é a nossa salvação, a quem nós vamos temer, nós temos que temer a nada, o Senhor, é o Deus, que abre portas, um Deus, que, cuida de nós, e nós podemos, nos animar, num Deus, que preveu, todas essas coisas, que falou, que pode ser a batalha que for, pode ser a dificuldade que for, o Senhor vai estar conosco, Pai Santo, que nós saiamos daqui, animados, tendo um bom ânimo, o Senhor se alegra, quando nós nos posicionamos, e respeitamos, e seguimos a risca, o que a Tua Palavra diz, nós temos que nos animar, pela fé, e declarar para a nossa alma, declarar para o nosso corpo, anima-te, vai em frente, porque o Senhor é contigo, Ciro vai em frente, continua marchando, continua nesse caminho, continua fazendo, o seu trabalho, na seara do Senhor, continua fazendo, os seus planos, os seus projetos, porque o dia de amanhã, pertence ao Senhor, e Ele vai cuidar de você, e Ele vai estar com você, e Ele vai te orientar, e Ele vai te consolar, e Ele vai te trazer, trazer planos, a sua mente, Ele vai te revigorar, Ele vai te dar forças, para que você continue, firme, constante, e abundante, nos caminhos do Senhor, até o dia, da grande volta, do Senhor Jesus, até lá, Ele vai te sustentar, até lá, ninguém conseguiu, destruir a igreja, até hoje, muitos se levantaram, contra a igreja, mas a igreja, continua cada vez mais firme, crescendo, e nós queremos estar, como igreja, preparados, para a tua volta, Pai Sinto, não sabemos o dia de amanhã, mas nós sabemos, que o Senhor, já declarou, tudo isso, que nós íamos passar, e o Senhor, fala para nós, olha, tem bom ânimo, não desanima, não fica triste, porque eu estou contigo, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém, Glória a Deus, a palavra de Deus, ela é única, onde nós podemos, nos estribar, colocar nossa esperança, colocar nossa, expectativa, eu sei que não é fácil, pastor, o Senhor pregou, e tudo bem, é uma palavra, de ânimo, estava precisando mesmo, mas eu não estou sentindo nada, então, aí você tem que começar, e ler, repetir para você, ler dez vezes, João 16, 33, começa a ler, tenho-vos dito isso, para que em mim, tenha as paz, no mundo, no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, eu venci o mundo, e vós vencereis também, olha, você começa a repetir, no mundo você vai, Deus, Deus está dizendo para nós, Jesus disse para nós, olha, você, pode passar dificuldades, mas você tenha bom ânimo, que você vai vencer, porque eu já venci, todas as coisas, na cruz do Calvário, então, é assim que a fé começa, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, você começa a declarar, vai lá em Salmos, e diz assim, espera no Senhor a minha alma, anima-te, e Ele fortalecerá o meu coração, espera a minha alma, pois no Senhor, repete uma, dez, quinze vezes, em vez de pensar na fofoca, que você vai fazer, pensar em falar mal da pessoa, subir no muro da vizinha, e falar, isso aí só traz morte, mas o que traz vida, é a palavra de Deus, amém, que você seja abençoado, nessa noite, medita na palavra de Deus, de dia e de noite, busca a Deus, de dia e de noite, nesses tempos de turbulência, a gente tem que se apegar muito, com Jesus, buscar a presença, do Espírito Santo, na nossa vida, buscar a todo tempo, buscar a orientação, do Espírito Santo, aonde você for, quando vier a perturbação, quando vier os pensamentos, quando vier a depressão, você vai buscar, Espírito Santo da graça, me dá um refrigério, me dá um renovo, me dá das suas forças, eu preciso de ti, e você começa a aclamar, e buscar a presença, do Espírito Santo, na sua vida, aí que vem a saída, aí que está a saída, não existe outro tipo de saída, amém, eu sei que está nos assistindo, pela internet, que Deus te abençoe, você pode estar, eu não sei onde você está, que local você está, talvez você está debruçado, sobre o seu celular, assistindo, mas o que esse pastor, está falando aí, como que eu vou ter ânimo, dá só, uma palavra, e diga, Senhor Jesus, eu estou muito desanimado, mas a partir de hoje, eu quero te aceitar, como meu Salvador, e eu quero, ser revigorado, e sentir um ânimo, sobrenatural, na minha vida, eu me entrego a ti, e eu quero te servir, daqui para frente, eu quero ter uma nova vida, contigo, eu quero que o Senhor, me receba, e eu quero, ser seu filho, daqui para frente, eu quero que o Senhor, escreva o meu nome, no livro da vida, em nome de Jesus, se você fez essa oração, pastor, que oração tão simples, se você fez essa oração, Jesus recebeu, com sinceridade, você não tem a dimensão, no mundo espiritual, do que desse ato seu, para uma salvação, eterna, que você seja abençoado, aí na sua casa, que você seja fortalecido, que você tenha um ânimo, que venha do céu, um ânimo sobrenatural, um ânimo, um refrigério, que você saia daqui, como um gigante, que você saia daqui, fortalecido, mas eu estava tão sem força, tão deprimido, e agora estou sentindo, algo que está me ouvindo, o meu ser, deixa o Espírito Santo, te mover, no seu corpo, na sua mente, no seu Espírito, e você sair daqui, revigorado, e dizer, pai, eu sei, que eu posso confiar em ti, que o senhor vai estar comigo, e que eu não vou mais, estar, de uma forma, tão fragilizada, sem ânimo, e o ânimo invada, o seu ser, agora em nome de Jesus, e você que está nos assistindo, pela internet, você nos anima muito, dando o seu like, a gente anima você, com a palavra de Deus, você também nos anima, nos ajuda, nos ajuda, a difundir, a palavra de Deus. a palavra de Deus.